Tô gastando os últimos minutos da bateria, porque a gente vai conectar ela no carro. Você tem gastando os últimos minutos de sobra. É. Mas, peraí, não tá... CD, para de me filmar. CD, para de fazer... CD, para de fazer... CD, para de fazer... Agora não, ué. Ação. Amor, pega uma bebida pra mim. Nem foda-se, mulher. Agora. Agora. Caralho. 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 Cojuros, hein? O que a gente está fazendo, Felipe? A gente está fazendo o quê? Gastando o chefe, tá fazendo o hambúrguer. Gastando o chefe, tá fazendo o hambúrguer para comer para você estar com fome. A gente está colocando aqui, ó, comida de cada um, porque eu vou ligar e... Tô uma garandadinha. Já que isso vai aparecer no Make-In-Off, deixa eu falar aqui, por favor. Se alguém quiser colaborar com a gente, porque essa comida sai caro. Quiser colaborar no futuro, depois você vê o filme e curtir com ele. Mundo. Ô, Bernardo. O quê? Você está com a roupa errada. Ahn, Bernardo. O que foi? Agora está fazendo certo. Não. Você está com a roupa errada. E a arma também. Ô, Bernardo. Que merda é essa, velho? Você está pelado agora. E que X é esse? Você vai fazer tracking? Não, velho. Não é isso não, velho. Sai daí. Não. Não, velho. João Vitor. Bernardo. O que você está fazendo com essa roupa e com essa mala aí? E essa comida aí na sua mão? O que é isso? Eu estava com fome, velho. Isso é comida para gato. Gato? Mas eu pensava que isso era tudo assim. Então, velho. Guarda isso lá. Isso é comida para gato. Ahn. As amaletas estão assim. Felipe, botei a mão no peito do Bozo, tá? Só isso? Bozo, Bozo. Só a parte do peito do Bozo? É. Não, e você puxando a arma. Só a parte do peito do Bozo. Nossa, Bozo. Merda! Total fail. Vira aí, seu bosta. É, você vai ver mais isso aí. Não, você vai ver mais isso aí. Não, você vai mostrar isso aí. Então tá, velho. Tá bom. Isso é para nunca mais enrolar na minha. Agora fedou, velho. Ah, que bosta. É, eu estou fedendo. Eu estou fedendo. Eu virei. Sério? Ah, merda! Que lixo. Grava. Tá bom. Tô, fala. Tá bom. Como que a gente vai passar ali? Ah, você só abaixa. Fodasticamente, ó. Isso, desse jeito. Eu tava filmando. Filmou? Que porra. Vai pro meio. Viu, viu que foi? Aí, ele caiu. Samora, vai pra lá, velho. Eu tô precisando de alguém. E para de comer isso. Brincadeira, velho. Ele tá comendo o negócio. É aquilo. É o sangue. É o sangue. Isso é gente, né, Samora? Não, velho. Samora, tira a mão e vai pra lá. Come do chão, seu viado. Vai pra lá, velho. Já limpou? Ah, não. Tá ali. Vando agora. Vando agora. Quatro adultos fazendo isso. Com barba. Fica assim, o quê? Se você tem uma barba, você não pode fazer certas coisas. Relaxa, cara. Eu já te falei que eu cumpro sempre o... Nossa. Peraí, vamos de novo. É que ele foi em cima da câmera. Eu tenho que vir mais pro canto. Ah, velho. Vocês vão tudo morrer. Levanta aí. Não, velho. Desumir. Desumir, né? É mais fácil. É pro track? É pro track. Ela... Não, não me filma, não. Agora eu vi que os caras estão fazendo quando eu tô fazendo o track. Triga. Enquanto o CDN está fazendo o track, esses inúteis estão... Aparentemente jogando Totó com um monte de bolinha. Boa. Que sabor. Álcool, melhor bem do nada. Larisse, irmão da Larisse. Tchau. E tem um Arthur viajando lá no fundo. Sim, daí. Por enquanto, né, que aí. Só sei encher o saco. Entendido. Arthur, vai pra cá. Malaco. Malaco. Vamo então, galera. Ah, que foda. O computador... Ele... Pra eu colocar... É tipo um vídeo de um centro. De um centro de jornada. Só que se eu for jogar na... No filme... Vai ficar... Na tela. A câmera vai mexer e tudo. Só que o sangue vai ficar parado. Ah, tá. Ele vai ficar toscão. Aí... Eu boto o ponto pra, tipo, ter uma referência de como que a câmera tá mexendo. Tipo, se ela estiver mexendo assim, o X vai fazer assim. Aí eu coloco o sangue em cima do X, o sangue também vai fazer assim. Aí vai parecer que ele tá dentro da tela. Ah, tá. Porque ele tá... Basicamente é isso. Cadê o resto dos filmes? A Larissa tá... Decorando a fala dela. Aí você vai gravar, mano. Aí vem. Tipo... Curta de 10 minutos, making of de... 2 horas. Eu já sei, né? Tipo, a gente vai fazer o filme making of e o making of é o negócio. E vocês ficam falando, eu não consigo decorar. Nossa senhora. Oficial. Calma aí, calma aí. Estou zoando. 3, 2, 1. Mais making of. Nossa senhora. Eu não... Tipo, só essa parte aqui vai ser... Desliga esse negócio, beleza? Ai, eu sou Harry Potter. Agora. Arthur, quando fizer eu pulo. Não, depois tu pulou. Um segundo depois tu pulou. Tá bom. Agora.